Pela entrada, ó o clima, já tô na pose Pra ele entrar, o clima tem que estar É Chama, menino Chama o cowboy O cowboy teve aqui esses dias O vaqueiro, desculpa O vaqueiro teve aqui, tá empolgado, viu Diz que é artista Ele é agora Em todas as lojas do Armazém Paraíba no Brasil inteiro Chico, leva ele no avião Ó, chama ele pra almoçar Chama também o magão, tô colado Eu topo aí Na próxima quinta-feira você vai comigo Eu vou, me chame que eu vou Eu me espero aqui Vamos embora, olha só A maior promoção de celular Limpistote de celular tá começando hoje Tá começando hoje Eli, mostra só assim pro pessoal de casa Gostou? Olha a quantidade de aparelhos celulares que você vai encontrar Aqui é o Kikoba aqui, né? Em todas as lojas do Armazém Paraíba Tá bom, não tá? Tá E se a gente fizer um estralo assim, ó E abrir esse negócio aqui Tem mais opções, meu filho Tem mais opções de aparelhos celulares, olha só De várias marcas Samsung, LG, Motorola O Nokia voltou, viu? Sistema Android completado Foi mesmo? Força total E você vai encontrar aparelhos celulares A partir de R$99,00 Que divide até em 10 vezes 100 juros Limpe estoque de celular É pra zerar todo o estoque E aproveita Gostou, Eli? Ó, mas aí Da variedade O meu primeiro celular foi um Nokia Aquele 5,6 kg Não é aquele grão não Mas esse aqui já vem Se chama Android Pé com WhatsApp completo Pra reforçar Ele até liga Ele até liga Liga, faz tudo Esse celular tem tudo hoje Ó, e pra reforçar o convite Eu tenho um VTzinho especial Que vai falar dessa grande promoção De Smartphones Solta o VT, vai Solta Chama todo mundo Pra aproveitar o limpe estoque de celular Do Armazém Paraíba São R$300,00 de desconto É, o Moto On Fusion baixou Agora é só R$10,149,90 O A2S fica por R$10,94,90 O LG K41S sai por R$10,89,90 E o A01 Cor é só R$10,69,90 Tá todo mundo doido já querendo aproveitar É no Armazém Paraíba Vem se embora se alegra Como é que é dancinho Parece aquele boneco da Olinda Parece aquele boneco da Olinda Ei, essa música aí do Piseiro Estourou Estourou, rapaz Estourou, tá Estourou Contratos para show Arroba Magão Oficial no Instagram Brincadeira Ó, segue lá na rede social Vai no site também Loja e site Mega promoção de Smartphones Limp Stop Estamos esperando Por você Ficou mais bonito, né Gostou? É Vai, tchau, tchau Ó, vou pro intervalo Deixa eu fazer um registro aqui, ó Camisinha 魂